Gente, eu fico impressionada com a capacidade do povo de juntar coisa, né? Do povo vulgo eu. Eu vim com uma mala, essa mala aqui, uma mala, uma mala eu tinha. E agora eu tenho tudo aquilo, mas tudo aquilo que tá atrás de mim, em seis meses. Um trajeto que você demorava, não sei, 15 minutos, 10 minutos de bike, você demora 30 minutos de carro, uma volta gigante. E agora eu tenho tudo aquilo que tá atrás de mim, em seis meses.